Ano novo e que tal realmente começar uma vida nova? Venha morar num clube, Fato Aqua. Não é, Rodolfo? Isso, um clube bem completo. Você tem aqui salão de festa, salão de jogos, piscina, academia, espaço mulher, muito bem completo e equipado e decorado pela consultora, que é um sucesso. Realmente, a área de lazer é fantástica e está muito bem localizada. Espetáculo. A gente fica aqui no Jardim Ismênia, de frente com o Polis Portilho, aqui na rua Charles Diamond, um lugar bem tranquilo para você morar. E a vista é privilegiada. Você tem a Serra da Mantiqueira, é uma vista que você vai ter para o resto da sua vida. Realmente sensacional. Quanto são os pagamentos, então, Nesfalo? Muito barato. Apartamento a partir de R$ 126.400. Olha, presentão e a obra a todo vapor. Começamos aqui a comercializar em agosto e olha como já está a obra. Sucesso. Essa realmente você não pode perder. Então confere para a gente o telefone e o horário de funcionamento do plantão de vento. Isso, 39028181. A gente fica a partir das 9 horas até o último cliente. É isso aí, você não pode perder. Venha morar num clube. O Fato Aqua, vem.